Durante a sessão de ontem na Câmara Municipal, o Setor de Educação no Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas destacou a importância da Semana Nacional do Trânsito e lançou uma campanha voltada para os idosos e deficientes físicos. Para falar sobre a campanha da Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, o Diretor de Trânsito e Sistema Viário, Edgar Silva Wagner, a Coordenadora de Educação no Trânsito para o Trânsito, Carolina Feliciano, usaram a tribuna livre da Câmara e falaram das ações realizadas em Três Lagoas. O trabalho de trânsito é dinâmico, ele é constante, ele é diário, mas a gente reserva de forma com legalidade uma semana para poder ter esse tratamento e essas reflexões voltadas às questões próprias de trânsito. Queremos dizer também que Três Lagoas vem de uma crescente já há anos, se pegar os últimos 15 anos temos um número expressivo e um crescimento expressivo na frota de veículos, temos também da população ter crescido consideravelmente e que mesmo assim, fazendo esse comparativo, a gente tem algumas reduções consideráveis em mortes de trânsito, onde já foi registrado quase 40 mortes em um ano, a gente vem reduzindo, a busca é pelo zero, que a gente consiga anular, não ter mais mortes em trânsito em Três Lagoas. É um trabalho muito complicado, muito difícil, mas esse é o trabalho que todos nós do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, envolvendo o Departamento de Trânsito e todas as forças, buscamos. Durante a sessão, Carol falou das ações realizadas na Semana do Trânsito em Três Lagoas, das Blitz e das campanhas educativas que foram realizadas e também aproveitou para lançar a campanha sobre o respeito das vagas destinadas aos idosos e deficientes. Respeito a essa vaga, que essa vaga não é um privilégio e sim uma necessidade, essa é a nova campanha que nós da Prefeitura e nós do Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito estamos aí apoiando também e lembrando que o respeito à vaga é indicada em todos, principalmente ali na região da Féria Central, que é um estacionamento novo, a gente colocou vagas específicas de acordo com a legislação e vamos ampliá-las. Em que pese as inúmeras campanhas educativas, Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes de trânsito. Somente no primeiro semestre deste ano, 667 acidentes foram registrados. Destes, 263 envolveram motocicletas e 387 tiveram vítimas. Segundo estatísticas da Polícia Militar, de janeiro até agosto deste ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Em 2022, oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade. De janeiro a agosto deste ano, 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas. Desse total, 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela Polícia Militar. No mesmo período do ano passado, foram 3.818. Dessas, 3.629 registradas pelos agentes de trânsito e 189 pela Polícia Militar. Carol destaca quais são as infrações mais comuns registradas no trânsito de Três Lagoas. As mais comuns são da falta do uso do cinto de segurança, a utilização do celular, que muita gente ainda não sabe, né? A lei mudou faz mais ou menos 3, 4 anos, né? E mesmo assim, as pessoas costumam andar segurando, manuseando ou utilizando. Mesmo estando desligado, igual está o meu aqui agora, se você estiver segurando ele, já é uma infração de trânsito, né? Dentro do capacete, a gente infelizmente ainda pega bastante condutor motociclista que utiliza assim também e não pode. Então, são essas as infrações mais comuns, né? A falta do uso do cinto de segurança, independentemente do banco da frente ou do banco de trás, todos os ocupantes do carro necessitam utilizar o cinto de segurança, que é para a segurança da pessoa mesmo, né? Ali é um instrumento de vida, então você tem que fazer o uso disso. A gente tem, infelizmente, acontecido muito capotamento aqui na nossa cidade, né? Que vocês também têm dado ênfase. E infelizmente, são pessoas assim, que ou por imprudência ou pela imperícia, estão aí acontecendo, né? Gerando esses sinistros. E se a pessoa estiver utilizando o cinto de segurança, isso já vai reduzir muito o índice de um acidente, de uma estatística fatal, digamos assim.